Oi gente, oi lindonas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tô aqui iniciando mais um vídeo pro canal. Já viu, né? Tô aqui, ó, no banheiro. Hoje eu vou pegar o banheiro, gente, vou dar aquela faxina, faz tempo, vocês sabem, né? Tempo que eu não pego nesse banheiro, né? Porque acho que vim assim, né? Fazendo a manutenção, uma coisa e outra, mas assim, pra lavar, lavar mesmo, tudo faz um bom tempo. Então tá precisando muito, tá? Eu vou fazer isso hoje. Vou ver se eu faço uma nova decoração nele aqui, se eu dou uma transformaçãozinha nele aqui, tá? Vou ver se eu consigo, não sei, aí tô pensando se eu consigo, eu compartilho com vocês, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, já te convido a deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho das notificações, tá? Vou vir aqui a câmera, mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje aqui. Tem bastante produto que eu tô precisando, gente. Então bora lá pra mais um vídeo. Gente, peguei aqui os produtinhos de limpeza, como eu falei pra vocês. Olha só como é que tá o chão, olha a diferença dali pra aqui. Tá muito sujo, então preciso lavar bem aqui o banheiro. Minha barriga na frente, né? Eu peguei pra finalizar, né, com o cheirinho. Vou finalizar com esse Uau, tá? Aí vou usar um pouquinho de oma aqui no piso também, pra ajudar a clarear. Vou estar usando o pato na finalização aqui do vaso. Trouxe um detergente neutro. Peguei aqui água sanitária, né, que não pode faltar. Aí aqui eu vou lavar a pia e o vaso também, ó, por dentro. Esse ação clareadora, nesse multiuso da Uau, que é muito boa, gente, pra limpar, deixar branquinho, superfícies claras. Aqui tá as minhas esponjinhas, tá? A do vaso e a da pia. Tá aqui. Aqui é a pastilhinha que eu vou colocar depois, pra ficar sempre cheirosinho. E eu vou usar vinagre, meninas, pra limpar aqui dentro, ó. Porque, tá vendo? Tá com bolô de mofo também, porque é madeira, né? E aqui o banheiro, como é frio, já é frio, né, o banheiro. E nessa chuvada que tava dando, esses dias, como empelotou toda a comida de Micael, é empelotou aqui também, ó. Então eu vou limpar isso aqui tudo por dentro com vinagre, tá? Aqui dentro também, vou organizar as coisas. Então, bora lá começar. Música. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Troquei o joguinho de tapete. Coloquei esse. Da Minnie. Que é verde com rosinha. Olha, por ali clareou. Tá úmido ainda, né? Dá molhado ali naquela parte. Então, depois aqui vai clareando. Troquei as toalhas. Coloquei essas aqui. Tem duas lá no sol. Que tomou banho e usou. Deixei lá no sol pra depois colocar aqui. Que tão limpa. Pegou ontem. Mas, olha só, gente. Que eu coloquei por aqui. Coloquei esses nichozinhos num prego, tá? Coloquei um prego ali. Como não é coisa pesada, coisa maneirinha. Então, eu digo que não vai cair, né? Aqui eu coloquei papel higiênico. E um difusorzinho ali. Aqui eu coloquei uma plantinha, ó. Descendo. Aqui eu deixei sem nada mesmo. Olha eu. Aqui eu deixei sem nada, tá? Coloquei a toalhinha de rosto. Ó, desse outro lado eu coloquei mais um. Que são três. E coloquei um vazinho com um passarinho, tá? Ia colocar uma outra plantinha ali pendente. Mas, eu não coloquei. Deixei assim mesmo. Né? Ia colocar também uma outra coisinha ali em cima. Mas, eu vou deixar assim. Até porque não tá tão, tão seguro, né? Que tem que ser na furadeira. Só que a fodeira de miqués não tá aqui. Aí, eu bati o prego mesmo. E coloquei. Mas, olha só, gente. Ficou muito bonitinho. Ficou lindo, né? Então, eu transformei aqui meu banheiro, tá? Gastando nada, né? Porque isso aqui eu já tinha. Esses nichos guardados há muito tempo. Se eu não me engano, eu paguei 30 reais nesses três nichos. E tava guardado, né? Quem me acompanha sabe que eu já tenho eles. Então, eu não gastei nadinha, gente. Pra transformar aqui, tá? Tudo isso aqui eu já tinha em casa. Era tudo guardado. A outra ali tava guardada. Aquela outra ali tava guardada. Isso aqui já tava, né? O... Botão sabonete líquido. Ó, ficou assim. Tudo limpinho, cheiroso. Tô cansada. Tô, mas tô satisfeita, gente. Vou virar aqui a câmera agora. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo de faxina. Esse foi faxina, né? Uma transformaçãozinha aqui no banheiro. Uma nova decor, né? Pra animar, né, gente? Quanto não coloca revestimento, piso. Então, assim. A gente tem que sempre que tá inovando. Sempre manter do nosso agrado. Do jeitinho que a gente quer que fique, né? Então, eu queria muito colocar esses nichozinhos a tempo aqui. Só que eu não sabia como. Aí eu fui, bati o prego hoje e coloquei. Então é isso. Mas depois eu vou pedir pra Miquel asfurar a parede. Porque fica mais seguro, né? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus até amanhã. Se assim Deus nos permitir. Deus abençoe muito o lar de vocês. A família, a vida de vocês. Obrigada por estarem aqui sempre. Tá? Amanhã temos vídeos a partir das 3h45 da tarde. Tá bom? Me contem aqui o que vocês acharam com os nichos aqui no banheiro. Se vocês gostaram. A plantinha pendente por ali. Tá? Então é isso, gente. Até amanhã. Se assim Deus nos permitir. Tchau. Tchau.